Mas então, para ser bem pontual, a gente tem três anos seguidos de aumento no índice de desmatamento. Qual que é a causa disso na sua avaliação? A causa, o processo administrativo. É a principal causa. Mas o processo administrativo existia antes e os índices estavam desmatados. Não, não, mas se você não tiver... Olha só, você me perguntou a causa. Não, tudo bem, ok. A causa, se eu tiro o processo administrativo, tiro o DOF, não tem desmatamento, então é a causa. Não é o sucateamento do Ibama, do ICMB, o que não tem... Olha só. Vocês me perguntaram a causa. A causa é o processo administrativo. Se o Estado fizer o papel dele, que infelizmente está com o Estado, com a Lei Complementar 140, isso não acontece. Os Estados. Mas no momento específico, a causa não é. Isso, gostemos ou não, isso está com o Estado. É o Estado que determina. Eu entendi a crítica do senhor, doutor. Só não me entendi por que que, quando a lei já estava em vigor, ainda havia índices em queda e depois... Índices em queda, quando? Ou não. Ué, de quando que é essa lei? Sabe quando foi o menor índice? De quando em vigor? Nós tivemos? 2012. Depois, foi só subir. Com raras quedas e sobe direto. Aí deu uma arrancada. Exato. É isso que eu estou perguntando. Mas não estava baixo, não. Não estava muito alto. Já estava em 7 mil quilômetros. Não, eu nunca falei que foi baixo. Nunca falei que... Nunca foi... Não, eu quero dizer o seguinte, a causa vai muito mais além... Então, e é isso que eu perguntei. Do que o... O senhor é quem falou da lei. Eu perguntei qual é a causa. Nós temos aí parlamentares que estão ali um tempo... Doutor, mas então, de forma bem objetiva, qual é, se é que há, na sua avaliação, qual é a responsabilidade desse atual governo federal no aumento enorme, considerável, das taxas de desmatamento nesses dois primeiros anos? Porque se a gente for comparar com as taxas de desmatamento do BN imediatamente anterior, 2017 e 2018, desmatou-se 14 mil quilômetros quadrados. Nesses dois primeiros anos, de acordo com o PRODES, foram 21 mil quilômetros quadrados. É bastante maior. Qual é a responsabilidade desse governo, da gestão federal, em relação ao aumento desse desmatamento na sua avaliação? Não estou perguntando de quem é a culpa. Estou perguntando qual é a responsabilidade desse governo. Enfim, pode responder. A mesma dos anteriores. A mesma. O fato é, lei complementar 140, fiscalização baixa, só que da outra vez foi 7 mil. Olha, só tem outras coisas que acontecem. Olha só, é inegável que o... Isso, eu não sei porque vocês estão me perguntando a mesma coisa várias vezes, porque eu já falei. É claro que tirando o Ibama do circuito vai aumentar o desmatamento. E foi isso que aconteceu. É claro que isso é um fator. Mas não é um único.